Oi, galera! Me chamo Raíssa Carvalho e aqui no Leituras de Boteco eu tô sempre falando sobre livros. Na verdade, eu estou tentando voltar pra esse canal. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um desafio que eu, juntamente com a Grazi do Instante Compartilhada, montamos pra o nosso 2024 aí, literário. Como que vai rolar esse desafio? É apenas um desafio com 12 categorias e nós vamos... a ideia é que a gente separe livros que já estão na nossa estante e que se enquadrem nessas categorias. Então, eu vim aqui pro YouTube pra mostrar pra vocês as 12 categorias e os livros que eu decidi ler, né, pra o desafio de 2024. Então, aí, algumas explicações. Não existe uma ordem pra ler esses livros, né, pra dar check nas categorias. Então, você vai lendo conforme sua vontade e vai analisando ali em qual categoria aqueles livros vão se encaixando. Outra coisa. Os livros, eles podem mudar ao longo do ano, obviamente, né, porque nada está escrito em pedra. E também você pode pular um ou outra caso não tenha o livro ou não seja do seu interesse. Mas eu achei que as categorias ficaram bem legais e que dá pra, sim, cumprir todas elas ao longo do ano. Vai ficar bem tranquilo. E, mais do que tudo, bem divertido. Então, aqui eu separei 12 livros, vou mostrar pra vocês. E com essa condição de que se vocês voltarem aqui, sei lá, em maio, provavelmente eu vou ter mudado alguns. Então, é isso. Eu vou falando as categorias e vou mostrando os livros. A filha tá aqui. Bem, temos uma categoria e essa é a única que eu não tenho livro físico, então eu vou começar por ela. É a única que eu vou adquirir o livro, que é Machado de Assis. A categoria Machado de Assis, eu vou ler Dom Casmurro. Sim, eu ainda não li Dom Casmurro. Era pra eu ter lido na escola, eu lembro disso, de pegar o livro na biblioteca da escola, mas ter abandonado. Então, eu não lembro de absolutamente nada e foi uma fase que eu não gostava do Machado de Assis. Então, graças a Deus, passou. E agora eu vou ler Dom Casmurro. Pretendo adquirir a minha edição pela coleção da Penguin, que é a coleção que eu já estou fazendo do Machado. Então, é isso. Agora vamos aos livros que eu já tenho aqui. Temos a categoria Fantasia Mitológica. Nessa categoria, eu decidi ler O Silêncio das Mulheres, da Petty Barker. Esse livro aqui sai pela editora Excélsio. Eu li outro livro dessa editora nessa mesma pegada esse ano e eu gostei bastante. Então, eu estou confiando aí nessa curadoria deles. Eles estão com bastante livros que se encaixam nessa categoria. Então, vale a pena dar uma olhada. Esse aqui é o primeiro de uma duologia. Se passa na Guerra de Troia, aqui com a perspectiva feminina. Então, já vai se encaixar naquele outro meu projetinho também, do Mulheres Mitológicas. A gente vai tapando vários buracos com uma leitura só. Estou bem curiosa porque a personagem que narra aqui esse livro, aqui ela é Briseis, mas eu já li outra história onde ela é Briseida. E é uma personagem que me chama muita atenção. Eu não vou falar mais sobre ele, até porque eu não li, mas estou bem curiosa. Temos outra categoria que se chama livro que se passa na Ásia. E aí, eu tenho lido bastante coisa que passa na Coreia, que passa no Japão, mas ainda não tinha vindo a China. E eu decidi ler Balzac e a Costureirinha Chinesa. Esse livro que sai pela Alfaguara, de uma autora, eu acho, que é uma mulher, que é um homem. Dai Cidê, eu vou pronunciar provavelmente errado, mas é isso. É um livro bem curtinho que eu tenho certeza que eu vou gostar. Existe a categoria Romance Contemporâneo Premiado. E pra essa categoria, eu escolhi esse livro aqui, Damas da Lua. É um livro que se passa no Oriente Médio. Ele está na minha lista de desejos há muito tempo, desde quando foi lançado. Esse aqui sai pela Editora Moinhos, que é parceira do Leituras de Boteco aqui em 2023. Vamos continuar essa parceria, com fé em Deus. E estou curiosíssima. Damas da Lua vai entrar na categoria, eu já falei, né? Romance Contemporâneo Premiado. Ele que recebeu o prêmio aqui, The Man Booker International Prize de 2019. Fui falando picadinho, mas vocês entenderam, né? Vai lá. A categoria Livro do seu autor favorito, não poderia ler outra pessoa, que não José Saramago. Escolhi ler Jangada de Pedra, que é um livro que eu estou também mirando há muito tempo. E aí, que talvez Neve no Nordeste, porque temos a categoria Autora ou Autor Latino-Americano. E vem aí a minha vez de ler A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse aqui é uma edição de box, né? Vem em três livros nessa caixa. Sai pela Bertrand, né? Que é o selo que publica a Isabel. E a edição belíssima, capa dura. Vem aí. A categoria Drama Familiar. Pra essa categoria, eu também escolhi um livro que tá aqui parado há muito tempo. É da Verus Editora. Uma Árvore Cresce no Brooklyn. Tô curiosa porque, pelo que eu li, assim, é um livro muito renomado nos Estados Unidos e tal. É um calhão macito, viu, gente? 500 páginas aqui. Vamos lá. Drama Familiar foi essa categoria. E aí, a categoria Clássico Nacional. Poderia ter colocado muitos, mas esse eu acho que é a minha... Talvez ele deu um casmo, mas a minha, assim, dívida literária nacional. É um livro que eu acredito muito, que eu tenho as expectativas lá no alto. E que eu preciso ler agora, em 2024. Que é o Grande Sertão Veredas. Vem aí, gente. Eu preciso amar esse livro. Porque eu tenho certeza que eu vou amar. Vem aí. Quem já me acompanha, sabe aí da minha paixão por livros com bruxas, né? Já tivemos aqui o Rodada das Bruxas. Quem não sabe do que eu tô falando, tem aqui uma playlist, Rodada das Bruxas. Explicando o projeto, falando de vários livros que eu li durante um ano pra esse projeto. E aí, tem lá, no desafio Tem na Estante, a categoria Livro com Bruxas. E aí, eu escolhi esse aqui. O Ano das Bruxas, que sai pelo Darkside, numa edição que dispensa comentários, né? Linda, linda, linda. Estou curiosa demais por essa história. Deixa eu arrumar esse espaço aqui. Categoria Romance Histórico Escrito por Mulheres. Gente, eu já falei aí, né? Que o projeto, a ideia do desafio, foi minha e da Grazi, do Estante Compartilhada. Mas eu acho que fica muito nítido quem falou qual categoria. Então, vocês podem ir colocando aí nos comentários. Porque quais as categorias que vocês acham que foram eu que indiquei? Romance Histórico Escrito por Mulheres. E aí, eu escolhi uma queridíssima. Margaret George. E eu vou ler Helena de Troia. Gente, ó o calhamaço. Muitos calhamaços esse ano, viu? Mas, estou com as expectativas lá no alto. Eu já li alguns livros da Margaret George. Eu acho que dos publicados no Brasil. Só falto ler um que eu acho que é do Felipe... Do Henrique VIII. Eu acho que é esse o personagem que ela escreveu. Que eu não consegui formar a coleção. Mas, dos que eu tenho em casa, só falta esse aqui. Tem até um vídeo aqui no canal. Onde eu mostro a minha coleção dos livros da Margaret George. E é isso. Vou ler Helena de Troia. Em ficção... Romance Histórico Escrito por Mulheres. E tem uma categoria que é livro com mais de 500 páginas. Nessa categoria aqui... Eu adicionei esse calhamaço. Shogun. A Saga Gloriosa... A Gloriosa Saga do Japão. Né? Dispensa dizer que também já está aqui na estante há muito tempo. E que eu estou louca para ler. Por fim, a categoria Romance Histórico com Protagonismo Negro. Esse aqui que vai ser a minha primeira leitura de 2024. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu não falei a editora. Esse daqui sai pela Record. E o Shogun sai pela sextante. Estou com as expectativas lá no alto. Esse aqui também é certeza absoluta que vai se tornar um favorito da vida. E entrou aí nessa categoria de Romance Histórico com Protagonismo Negro. Doze livros que eu trouxe aqui para vocês. Para falar do projeto, né? Do desafio. Vou ficar chamando de projeto até. Para falar do desafio. Falar das categorias e já mostrar as minhas escolhas. Então, a ideia que eu trago aí mais para frente. É listas de livros que eu posso colocar. Que vocês poderiam colocar nessas categorias, né? Para também participar do desafio com a gente. Então, eu vou trazer. Vem aí algumas listas. Vem aí alguns vídeos. Contem com isso, por favor. E é isso, gente. Espero estar voltando realmente para o YouTube. E obrigada quem assistiu até aqui. Deixa seu like. Vamos comentar. E participem do desafio com a gente. Vai marcando a gente nas redes sociais. Lá no Instagram tem template. Um cheiro. E até a próxima.